A 9 de Abrilho de 2010 tinham início os Campeonatos Nacionais de Júniores e Séniores em Natação que decorreram na Piscina Olímpica de Coimbra. A comitiva do Clube Desportivo Nacional exibisse em bom plano, mas o grande destaque acabou por ser para Paulo Franco, que se sagrou campeão nacional sénior nos 1.500 metros livres, com o tempo 16-0506. Luís Pinto esteve também em bom nível, conquistando a medalha de prata nos 200 metros livres e a medalha de bronze nos 100 metros livres. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto